Fala galera, abençoaram, tá começando mais um Antenados Pergunta e eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. Infelizmente o André não pôde estar aqui, a gente não conta com a presença dele, mas tem uma galera aqui fera, gente muito boa. Estamos aqui com o Del, Braz e o Felipe e o nosso entrevistado de hoje é... Prazer em falar com vocês, eu nasci na Bolívia, meus pais foram missionários americanos que chegaram lá mais ou menos em 1921, Eu nasci em 1929, tenho um irmão mais velho que já faleceu, minha irmã que ainda está trabalhando em Guatemala, mais velha também, e uma irmã mais nova. Nossa vida na Bolívia ficou até terminar a escola primária. Quando tive meus 13 anos, eu fui para a América para estudar, daí prossegui os estudos em Wheaton College, depois na escola graduada e finalmente para o Seminário da Fé na Filadélfia e terminando o doutorado na Escócia em 1955. Pastor, é uma benção, uma honra estar aqui com o senhor, e eu tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir para as nossas vidas e para todos aqueles que estão assistindo. Eu queria começar fazendo uma pergunta mediante o nosso contexto. A gente, quando olha para o cenário mundial, percebe os conflitos e perseguições acontecendo. Por exemplo, a questão do Estado Islâmico e a perseguição de cristãos. Algo que não está só limitado àquela parte do globo, do planeta. Algo que tem se estendido cada vez mais através do terrorismo e muitas e muitas outras ações. Tem muita gente falando sobre o final dos tempos, muita gente falando sobre os sinais apocalípticos. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que o mundo está acabando. Eu queria saber do senhor se o senhor consegue ver os sinais acontecendo. Eu queria ouvir do senhor a sua opinião sobre. Esse elemento de perseguição e oposição ao Evangelho é uma coisa que tem acontecido em quase todas as épocas. Algumas épocas mais e outras menos. Portanto, é difícil utilizar essa medida apenas para indicar que o fim do mundo está chegando. Jesus colocou um outro fator, que é o Evangelho daquelas etnias e povos que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Nesse último século, século XX, houve um avanço imenso em relação a alcançar povos que ainda não tinham sido evangelizados. E, de fato, Deus tem feito maravilhas em todos os lados do mundo. Mas ainda há, alguns calculam, mais de dois mil povos e etnias que não foram alcançadas pelo Evangelho. Segundo Mateus 24, 14, todos os povos, tribos, línguas e nações têm alguns candidatos que vão ser incluídos na Igreja de Cristo quando ele voltar. Portanto, talvez, talvez o que mais importante é o fato que esse avanço está chegando de uma forma extraordinária. Eu estive lá no CIL, CIL é a organização que tem tomado como seu principal foco a tradução das escrituras. E eles me falaram, lá na Flórida, que é a sede, que até o ano 2025, eles terão alguém trabalhando em todas as línguas do mundo que eles acham que ainda precisam de uma tradução da palavra. Quando nós olhamos para a perseguição da Igreja, talvez nos países árabes, na África, e nós vemos a Igreja hoje no nosso país, nós aqui podemos ser considerados uma Igreja perseguida ou uma Igreja perseguidora. Por quê? Lá eles decapitam pessoas, mas muitas vezes a Igreja daqui faz a mesma coisa com palavras, com ações, mas não fisicamente. Quando nós olhamos para a Igreja do Brasil, a nossa Igreja, nós podemos nos chamar perseguidos por causa das leis, por causa do ativismo gay, por causa de algumas coisas, ou somos nós os perseguidores? Excelente pergunta. A minha resposta seria o seguinte, que é uma diferença muito grande. A base dessa perseguição brasileira tem que ser a palavra. Se a gente está falando para pessoas que vão enfrentar o Deus do juízo final, e eles estão vivendo uma vida totalmente contrária ao que Deus manda, com certeza, em vez de chamar de perseguição, é de uma advertência. Cuidado, meu amigo, você precisa se arrepender e se entregar ao Senhor Jesus. Claro que há muitos casos de um tipo de perseguição, de pastores, mensagens que condenam pessoas que não deveriam ser condenadas. Mas quando se trata de pecados que a Bíblia condena, eu não vejo isso como uma perseguição, mas como uma advertência. Mas, por exemplo, pastor, a questão... Eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade com o olhar que a gente tem sobre a situação, sobre a pessoa, e não deixa de ser sobre a circunstância. Às vezes você vê uma tendência de um olhar mais legalista, ou então um olhar mais relativista. E isso está inserido não só num povo que está aqui, mas naquele missionário que vai também. Então, vamos dizer que a gente envia os missionários contaminados, vou colocar assim, pela nossa dificuldade de compreender o Evangelho. O senhor acha que isso não vai gerar mais dificuldade ainda? Porque, por exemplo, alguém no campo propagando aquilo que o Evangelho não é em nome do Evangelho, de repente é um retrocesso ao caminho. Eu pergunto ao senhor se o senhor concorda com isso, e se o senhor vê dessa forma o que está acontecendo no mundo hoje. Depende inteiramente de que missionário é. Nossa missão começou nos anos 40 e começou da seguinte maneira. Alguns pastores ficaram muito preocupados com o liberalismo, que já atingeu a Europa e o Nordeste, os Estados Unidos e outras partes do mundo. Esse liberalismo, em vez de promover a obra de Deus, vai diminuindo e fechando as igrejas. Portanto, a missão pediu, que é essa missão do Norte dos Estados Unidos, aceitasse missionários que iriam lá para pregar a palavra. E que eles tivessem áreas em que eles poderiam trabalhar sem ser contaminados com pessoas que desacreditam na palavra. Esse liberalismo que destrói as igrejas. Mas essa missão não aceitou. Daí começou uma missão nova. Uma batista chamada conservadora, na época, hoje é aventura do mundo, que está chegando em vários países, uns 400 missionários enviados para o mundo. Mas essa foi a razão da missão surgir. E, de fato, se formos em certas partes do mundo, vamos encontrar esse mesmo liberalismo, que está diminuindo a igreja na Europa, está fazendo a mesma coisa no campo missionário. Graças a Deus, não tem muitas pessoas que acham que têm chamada para passar uma teologia liberal. Enquanto tem muitos missionários, milhares deles, que têm exatamente o contrário. Eles acham que a gente deve pregar a palavra, pregar o evangelho de acordo com a palavra. Pastor, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, a gente sabe que as pessoas te conhecem muito por ser o Dr. Shedd, um grande teólogo, um nome que certamente traz várias questões de cortes teológicos. Mas a gente sabe que o senhor nasceu no contexto de missão. Nasceu no contexto de missão e veio para cá e fez o que fez no contexto de missão. Então, eu queria te perguntar uma coisa simples. O Brasil, ele precisa de mais teólogos ou de mais missionários? Que boa pergunta. Claro que precisa dos dois. Mais dos dois. Quer dizer, teologia, se for teologia bíblica, só fortalece a igreja. Missões fortalecem a igreja. O que nós não precisamos é pessoas que vão pregar que a gente não pode confiar na palavra. Essas profecias que tratam da volta de Cristo foi um engano. Ninguém entendeu bem a palavra de Jesus. Por exemplo, tem um teólogo chamado Robinson que já faleceu, mas ele argumentava que a igreja primitiva não entendeu a palavra de Jesus. Jesus não volta, não. E essa ideia, então, o que cria é um esfriamento da igreja. sem interesse mais, nem em missões, nem em assistir à igreja, vai encontrar, então, o que chama-se os desigrejados. Por aí, né? O senhor sempre teve uma preocupação com o preparo do missionário. A Bíblia Shed, pelo que eu entendi, foi uma preocupação do senhor em dar ali pelo menos uma base, né? Por menor que fosse, né? Pequenos comentários, mas uma exegese, né? Para que o missionário ou o pregador tivesse uma mensagem mais bíblica, né? O possível. Hoje, o senhor vê, assim, uma necessidade de mais pessoas preocupadas com esse conteúdo, né? Com o que está sendo pregado. Você percebe pessoas que têm esse mesmo sentimento que o senhor teve ou não? Ah, sim. A gente encontra, por exemplo, Antônio Mendes de Atibaia, já abriu certos grupos pequenos estudando a exposição da palavra, isto é, focando o que realmente o texto diz, o que é que está ensinando, e repassar isso para as suas igrejas. E estão se reunindo em quase todo o Brasil. Eu fiquei muito contente com essa informação que recebi. E nesse relacionamento ou nesse contexto é muito bom que haja essa discussão. Realmente, aquilo que está sendo apresentado é isso que a Bíblia ensina ou é algo que a gente gostaria de ensinar, mas a Bíblia não tem respaldo para isso. Muitos usam a Bíblia como pretexto para falar aquilo que eles querem dizer, né? Exatamente. É um trampolim. Nós vamos continuar aqui com o Dr. Russell Shedd no segundo bloco. Eu peço a você que não saia daí. Fique ligado. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos muito a aprender com esse homem de Deus, nobre homem de Deus, um mestre por excelência. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.